Fala aí galera do YouTube, aqui é o meu lado com vocês, é o Randall Gamer, trazendo um vídeo aí pro canal, galera. Bom galera, eu tinha um canal antigo, né, já vou começar falando assim, tinha um canal antigo e eu gravava tutoriais, mas, tipo, aquele canal deu uma bolsa lá, bugou tudo, e eu criei esse novo pra gravar tutoriais de Android. Bom, pra começar, né, como primeiro vídeo, eu vou gravar um tutorial, que já tem aí no tempo, mas eu vou fazer uma só pra... Que é como você instalar aplicativos não compatíveis no seu celular. Bom, o meu celular aqui é um Galaxy Ones, né, aquele que, tipo, não presta quase nenhum jogo, e eu vou estar ensinando como instalar o Space Surf e vários outros jogos que não pega nele. Então, instalar com um simples programa chamado Market Helper, o link vai estar na descrição, e precisa ter host. Precisa ter host para funcionar esse jogo e para conseguir o processo. Se você não tiver host, né, adianta mais ver esse vídeo. Bom, vamos lá então, sem perder tempo. Aqui vai aparecer, a hora que você terminar de instalar e abrir, vai aparecer isso aqui, update avaliável. Se você quer avaliar o update ou instalar o update novo, você aperta cancelação, se você quiser. Você vai ver aqui, select device, ou select celular, alguma coisa assim. Aí vai perguntar o que o seu celular, o seu negócio é. Um telefone ou um tablet? Claro, o meu vai ser um telefone. Aí você escolhe a marca que você quer que esse programa registre o seu celular. Se você quer que esse programa registre o seu celular como LG Nexus 4, você marca LG Nexus 4. Se você quer que registre como Samsung, Galaxy S6, S3, você clica aí. Eu vou registrar como LG. Não, porque é minha opinião. Aí você escolhe o país onde você está operando. Claro que o meu vai ser o Brasil. Você escolhe a sua operadora. No meu caso é a Vivo. E se você já tiver logado uma conta no seu celular, vai aparecer aqui, ó. A conta, que no meu caso, né, é isso daí. Se você fez tudo isso, você vai clicar em activate. Aí nessa hora, mais ou menos, vai aparecer para dar permissão host. Se o seu celular não tiver, nem vai aparecer que não tem host. Você espera a etapa 1 e a etapa 2. Aí vai falar que ativou, que deu sucesso na ativação. Daí vai falar que registrou seu celular como LG. E você vai entrar aqui nesse Google Dashboard, para você fazer o update do Apple, avaliar ele. E embaixo vai pressionar o anato para você transformar ele, voltar no original. Você vai ter que desligar o seu celular. Está aqui rebote, mas é para você desligar, esperar aí 5 minutos e ligar de novo. Daí, para ativar isso aqui, você só reinicia. Fica apertado o botão Power. Fica apertado, ele vai iniciar. E você aperta OK. Daí, se você já quiser iniciar, você inicia. E na sua Play Store já vai ter todos os jogos aí. Vários jogos aí, que são compatíveis com o LG Nexus 4. E eu acho que, se eu não me engano, no update desse app, vem novas versões para você transformar o celular. Então, se você quiser baixar aí. E na Play Store você vai poder baixar vários outros jogos, como o V-Surface, Asphalt. Dependendo, que nem no meu não cabe o Asphalt, mas... Estamos aí. Caminhando para o futuro, acho. Que bom. Vamos lá. Você espera. Carregou, vem em jogos. Aí, você vai ver aqui, ó. Já tem até Minecraft, que nem funcionava. Meu, Trail Skate. É... Subway Surfers aqui, Miami. Pô, funciona de boa. Vários outros jogos que nem funcionava. E é mais para isso. Também dá para instalar, né. Subway Surfers, mas eu não garanto que não vai ter lags. Vai ter alguns lags aí, sim. E é isso aí, galera. É... Por enquanto foi só esse vídeo. Mas vai ter mais tutoriais, né. Bem mais avançados do que essa. E... Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E... Falou. Tchau. 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 Tchau.